O Instituto do Câncer em Ribeirão está recrutando pessoas acima de 18 anos para tomarem a terceira dose da vacina contra a Covid e participar de uma pesquisa sobre imunidade. Para fazer parte desse estudo, os voluntários precisam ter recebido as duas doses da Coronavac. O Instituto do Câncer Brasil tem 95 vagas disponíveis para voluntários acima de 18 anos que tenham tomado a primeira e segunda dose da vacina Coronavac. Para agendar a terceira e tirar dúvidas sobre a pesquisa, é só entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo. No primeiro atendimento, o participante passa por uma avaliação médica, o sangue é coletado para o estudo e já recebe o reforço. O voluntário que participar da pesquisa, ele não vai saber, ele vai ser randomizado, sorteado para saber qual dose ele vai tomar. Então, ou ele vai tomar Coronavac ou ele vai tomar AstraZeneca e nós vamos comparar o efeito disso, tanto em 28 dias depois com o exame de sangue, quanto no acompanhamento de três meses. Depois de tomar a terceira dose, o voluntário será reavaliado em 28 dias e aí será coletada mais uma amostra de sangue para avaliar se houve alteração de anticorpos antes e depois do reforço. Nós sabemos que a Coronavac, ela foi utilizada em larga escala no nosso país e a gente quer saber se isso protegeu a população e se em termos de saúde pública, se isso vai gerar algum tipo de necessidade de reforço adicional, se realmente essa é uma vacina eficaz e se há diferença em relação à AstraZeneca, por exemplo. Bom para quem participar que vai saber como está a imunidade e proteção contra a Covid. E durante a pesquisa, os profissionais vão entrando em contato com todos por pelo menos três meses. Os trabalhos têm parceria com o laboratório dos Estados Unidos. A gente faz uma primeira análise das amostras, armazena então num freezer a menos 80 graus e a gente envia todo esse material lá para a Universidade de Yale, que são os nossos parceiros. Eles que vão fazer a análise completa de como está a imunidade da pessoa e a pessoa que participar do estudo, então, vai conseguir ter esse retorno, né? Além de vacinar com a terceira dose da vacina contra o Covid, ela também vai saber como que está a sua imunidade aí frente a esse vírus. Essa é a terceira fase do estudo. Ano passado teve início em pessoas com mais de 60 anos e depois 50. E agora é a última etapa. O que os médicos querem reforçar é a importância de ser imunizado. Todo mundo tem que estar com a vacina em dia de tudo, inclusive do Covid, que a gente está no meio de uma pandemia. E a vacina, ela é segura e eficaz. Precisa ter a terceira dose para ser ainda mais eficaz. Exato, porque duas doses só não foram suficientes para proteger todo mundo por mais de seis meses. Então, a gente reforça a imunidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E reforçando, então, quem tiver acima de 18 anos e tenha tomado as duas doses da vacina Coronavac, pode ser voluntário desta pesquisa sobre imunidade e receber, então, a dose de reforço. Telefone para mais informações é o que está aparecendo aqui no seu vídeo. 16 98173 3607.